Vamos receber com muito carinho, Natália Esteola! Olha só que lindona! Tudo bem? Também aqui no Clima, bem-vinda! Boa tarde! Boa tarde! Peraí, vocês sabem que, né? Quem tem talentos assim, né? Ela que customizou a roupa dela, Bianca. Pra você ver, né? Pra você ver, o talento tá aí, entendeu? Gostaram? Você que colou esses extraços? Foi tudo coladinho. Que lindo! Um por um! Um por um! Um por um! É, primeiro eu fiz o desenho, né? E aí depois eu fui colando. Nossa, parabéns! Tá lindo! Você pode inovar. Eu não trouxe aquela vez aquela camiseta do Fuchico? Isso! Agora eu fiz na camisa. Pronto! Você sempre inovando, Natália! Parabéns, parabéns! E hoje você vai desafiar nossos convidados? Com certeza! Jura! Então, venham pra cá! Venham pra cá! Porque, atenção! Eu sei que tem muita criança em casa aí de férias, né? Vocês estão de férias. Vem pra cá, Mariana! Juntos! Você também vai ser desafiado. Pensa que você escapou. Você viu que coincidência que a gente veio os dois de... A gente tá combinando, olha... A gente tá ornando. A gente vai fazer a dupla do sertão. Isso! E olha só, agora, principalmente pra quem tá em casa, criançada, vai gostar demais dessa dica que você vai trazer aqui, né? A ideia é utilizar poucos materiais pra gente conseguir fazer uma gincana bacana em casa, com as crianças e com a gente aqui também. Vocês vão entender daqui a pouquinho, porque aqui nós vamos construir barquinhos. Isso! O que será que nós vamos fazer com esses barquinhos? Daqui a pouco nós vamos descobrir. Tá bom! Mas todo mundo consegue fazer em casa, porque esse aqui, quando eu li na pauta que era macarrão, eu achei que era macarrão mesmo. Espaguete de comer, né? É, mas não. É, não. É esse folhado. Gente, é aquele de piscina, né? Na verdade, chama flutuante. Chique, né? Nossa, achei chique demais. Chama macarrão, mas é legal. Macarrão, espaguete de piscina. É, mais comum. Quando eu fui comprar, eu falei, eu queria macarrão de piscina. Logo, já veio. Só que é grande, né, gente? Então dá pra fazer vários, né? Então, a ideia aqui, principal, é você utilizar o que você tem no caso. Tá, perfeito. E aí, o que a gente vai fazer? Aqui, eu tô utilizando um estilete, tá? Mas assim, é bem rapidinho, tá? Tomar cuidado pra não se cortar. A criançada que for fazer, faz com a tesoura. Porque o espaguete corta super rapidinho, tá? Não tem problema, não. Dá pra cortar, então, com tesoura. Dá, dá sim. Não precisa esquentar o estilete, nem nada. Nadinha. Olha só a facilidade dele aqui, ó. Vocês viram que vocês não vão precisar fazer isso, por enquanto. É, né? Mas eu... Já tá cortadinho. Dargão, meu passo a passo é bem mais fácil que o seu. Não exige muito, né? Não, mas é porque o seu desafio vai ser depois. É, o meu vai, assim, precisar adquirir um pouco de fôlego. Muito fôlego. Fôlego. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. E aí, o que a gente vai fazer? Esse aqui, ó, é um palitinho, um canudinho mais grosso que a gente coloca no balão. Tá. Tá? Porque aí, depois que a gente cortou aqui, eu vou precisar furar. Mas pode utilizar a tesoura também, que fica super fácil, tá? Eu só tô imaginando aqui o Padre Henrique pensando, meu Deus, onde que eu vim parar aqui? O que que vai dar isso? O Padre Henrique, eu já deixei tudo, o passo a passo, todinho certinho. O legal, ó, Rogerinho, como eu vou fazer... Ah, e essa parte vocês têm que fazer, estão me avisando. Ó, vamos lá. Ah, essa parte... Na verdade, vocês vão fazer só o encaixe. Por enquanto eu tô conseguindo. Ah, só encaixar. Ó, eu fui bem legal. Já tem até o encaixe. Aqui, ó, já tem tudo furadinho. Já tem o furinho. Aqui eu peguei um triângulo de 10 por 11, tá? É o quê? EVA? EVA. Aqui eu trouxe colorido. Cada um escolheu uma cor, ó. Pega cada um a sua cor, porque isso aqui vai influenciar na nossa gincana. A gente vai encaixar esse canudinho aqui, é aquele de suco, tá? Mas tem que ser de plástico. Aquele de papel não vai dar certo, então precisa ser o de plástico. Eu venho aqui, ó, encaixo a parte de baixo primeiro, pra gente fazer a vela do nosso barquinho, ó. Fácil, gente? É, é ao contrário. Até aqui nós estamos acompanhando, né, Carlinha? É? Não, não acompanhei não, Carlinha. Não acompanhei não. Não acompanhei não. Isso, tira ele, Carlinha, aqui, ó. Tira o palitinho. Agora eu acho que eu vou aqui. Isso, agora fluiu. Isso, ó. Agora a gente vai encaixar aqui, ó. Lembra aquele buraquinho que a gente fez? A vela tem que ficar desse jeitinho aqui, ó. Ah, fácil. Super fácil, né? Muito fofo isso também. Gostou? Lindinho, hein? Muito legal. Olha aí, já tá pronto o barquinho? Já tá pronto. Olha só. O ideal é ficar desse jeitinho mesmo. Eu lembrei daquela música, lá vai o meu amor. Eu não sei. Lá vai o meu barquinho. Ah, você tá chegando, remando, remando, remando no barquinho. Isso, isso. Ah, tá, entendi. Ele ia chegar ainda. Entendi. Olha aí, gente, que fácil. Já tá pronto? Já tá pronto. Então, cada um vai pegar o seu barquinho e nós vamos fazer uma competição agora pra testar o fôlego dos nossos convidados. Antes, deixa eu agradecer a Natália Esteola. Obrigada a você. Passar os contatos da Natália pra você seguir. Ela sempre com dicas incríveis de faça você mesmo. Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Esse cenário tá maravilhoso. Tá lindo, né? Maravilhoso. E você vai ficar com a gente até o final, tá? Você pode? Claro. Então, combinado. Vem fazer parte da nossa festa. Com certeza. Olha, eu preciso... Você falou do cenário. Eu também quero agradecer que esse cenário tá lindo, né, gente? Maravilhoso. Maravilhoso. Quero agradecer a nossa equipe de cenografia. Aplausos pra eles, gente, que arrasaram. E sempre arrasam demais. Olha, tem até a igreja. Que coisa linda. Que trabalho maravilhoso. Adorei, viu? Muito obrigado a nossa cenografia aqui da TV Aparecida. E falando em cenografia, os meninos já trouxeram aqui pra frente, olha. Sim. Os nossos... Como que o diretor chamou mesmo? Isso aí? Eu tô tentando lembrar o nome que ele me falou. O que que eu falei que era meu, diretor? Não, não era contêiner. Tanques. Tanques. Os nossos tanques. Olha. Os nossos tanques. Ai, caiu a minha. Ai, derrubou isso. Ó, porque agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos levar nossos barquinhos aqui. Pode ir no sapato. Vamos levar. Como é que é? Você quer entrar? Você quer entrar já? Não vai molhar, não. Ó, vamos colocar o barquinho aqui. E aí a gente vai ver qual barquinho pula de um tanque pra outro. Ó, 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 ó. Que isso, Rô? Essa aí é nova. Brincadeira. Ah, já foi. Ah, já foi. Sabe que eu tô lembrando daquele efeito sonoro daquela música triste? Sabe aquela música triste? Olha lá, ó. Vai ser por aí, eu acho. Vamos ver. Vamos ver se o barquinho vai. Aí vai posicionar o Rogério. O Rogério entampou tudo com o chapéu, olha lá. E vai soprar. Só soprar? Assopra. Vai. Ele tem que ficar, olha lá. Morreu. O da Carlinha naufragou. O da Carla afundou. O da Carlinha afundou. Misericórdia, fica em pé. Acerta bem a velha. Eu ganhei, eu ganhei. Ó. Olha isso, eu tô atropelando mesmo. Tem que pular de um pro outro, é isso mesmo? Não, não, é mentira. Aí fica a brincadeira em casa pra fazer com a criança. A criança não vai gostar? Com certeza. Vai gostar. Muito legal. Não é legal? Nossa, pensa. Faz as raias. Isso. E aí faz a competição. Quem chega primeiro, ganha uma premia. Quem chega primeiro, né, do outro lado. Gostei, gostei. Aplausos pra Natália Esteola. Muito bom. Obrigada. Aplausos pra Natália Esteola.